Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui Até parece que adormeceu O que era a noite já amanheceu Cadê a cana e nosso amor, naquela noite de verão Agora a chuva é temporão e todo o céu vai desapar Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desapar Ai, desapou, me iludiu